No modo 29 nós partimos para uma nova medição, agora é o mês de junho e mais uma vez vamos ignorar o preciosismo de apontar cada recurso, vamos para o modo básico que prevê a avaliação de produção física, inícios e términos reais comparados com os previstos e volumes reais comparados com os volumes a serem produzidos no mapa original, na base de referência e nesse caso agora em função da nova programação por conta do ocorrido no passado. As datas de início estão sendo alteradas com um desvio intencional negativo para permitir avaliações futuras. Os volumes produzidos também estão sendo reduzidos para mostrar um baixo desempenho das equipes. E aí Música Música Partindo para a medição dos custos, temos que localizar onde aparecem os primeiros gastos reais, pavimento 1 da construção 1, pavimento 1 da construção 2, assim como os demais componentes, já apresentam taxas previstas, taxas realizadas, pagamento das taxas. Ou seja, a ideia é trazer uma realidade de gastos do projeto da obra nesse mês, esse mês da terceira medição. Então, esses valores estão sendo colocados mais uma vez com um desvio negativo para mostrar talvez um aumento nos custos em relação aos custos originais. Então, observa que depois de todos os custos ou gastos colocados, tanto na moeda real como na moeda em dólar, esse tipo de informação deverá ser consolidada e comparada com o planejamento original para esse período. Música 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 Buscando agora o módulo de materiais e insumos de obra, nós vamos fazer uma coisa é, é, intencional. Todos os materiais previstos de consumo do, da construção permanecem inalterados, ou seja, estão consumindo exatamente o que foi programado. Porém, vamos dar um aumento de consumo em todos os materiais da construção 2, como se houvesse um desperdício, um mau uso ou um mau dimensionamento, ou de planejamento, nessa construção 2. Música 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 E agora para o módulo de medição H2O hidrotônico, vamos analisar que há uma previsão de consumo de água hidrotônico e todas essas previsões, a partir de agora, vão começar a falhar para pior, ou seja, vamos intencionalmente aumentar o consumo de água e de hidrotônico em todos os grupos de produção. Vamos apenas chamar atenção que na administração, quando for planejamento, consumiremos menos, mas quando for supervisão de campo, também vamos aumentar o consumo de modo a criar uma distorção negativa para fim didático de comparação futura. Lembrando mais uma vez que, didático ou talvez bastante real. Música Música Depois de todos os valores introduzidos, reintegramos isso, levando ao projeto os valores reais para promover a medição 30, ou seja, terceiro mês medido, terceira medição até junho de 2019 e analisar os impactos que acontecem nesse resultado de futuro. Música Não esquecendo de preservar a versão 30, para que nós tenhamos a versão 27 original, 28, 29, 30, mês de junho de 2019, para análise de ocorrências, análise de passado e análise de tendências, que é a análise de futuro. Música 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 Música